Eu tenho que cuidar dos preparativos do casamento sozinha. Não, mas eu não vou reclamar, não. Não vou reclamar, não, que eu tô muito feliz, eu tô satisfeito. O Edu fez a parte dele. Ele me pediu em casamento. Contra a vontade, mas pediu. Quem diria? O mundo dá muita volta. Ai, eu ainda tenho que cuidar da casa pra receber o Edu. Ainda tenho que pensar na mudança dele. Tudo eu, tudo eu. Mas se depender do Edu também, né, ele não se muda pra cá. Ah, não, quem é essa hora? Ó, Raimunda, eu não tô pra ninguém. Vou dar uma olhada lá na janela. Eu com tanta coisa pra fazer, ainda me aparece gente aqui sem avisar. Hã? Você nem imagina quem tá aí fora. Misericórdia! Edu, eu não sabia que você tava vindo pra cá. Não, não me diga o que você tá de mudança. É, eu ia ligar, né, mas eu achei que você não ia se incomodar, né, menina? Incomodar eu? Imagina! Por que que você tá olhando, Raimunda? Ajude, rapaz. Ah, já vou ajudar. Olha, Raimunda, essas malas tão com roupas, entendeu? Essas caixas têm meus livros. Tô só falando isso pra você não misturar. Não, pode deixar pra você, pode deixar. Não pode deixar que os piões vão tomar conta disso tudo. Eles vão levar tudo lá pra dentro. Pode ficar tranquilo, Edu. Edu, você acredita que eu acabei de falar pra Raimunda que eu achava que ia custar muito pra você querer se mudar pra cá. Ah, achei melhor trazer as coisas logo pra cá, entendeu? Resolver tudo de uma vez. E eu sei também que você tá precisando de ajuda aqui, né? Adorei. Adorei a surpresa. Eu tenho mais uma surpresa. Vai, fala. Fala que eu já tô até nervosa. Fala, o que que é? Eu marquei o casamento. Agora! Agora, já. Vai ser uma coisinha simples assim no cartório, né? Não, o casamento vai ser na igreja e com o direito à recepção no clube depois. Edu, eu não tô acreditando. O que que tá acontecendo com você? Parece outra pessoa. Você tem um irmão gêmeo e não me falou nada, é isso? Não, Amelinha, é muito importante pra mim casar na igreja, entendeu? Eu quero que a cidade inteira seja convidada. Eu não quero ninguém especulando que o nosso casamento é de fachada. Gente, eu não mandei fazer os convites. Mas eu já. Não. Sim. Mas nem me consultou. Você não queria uma sugestão minha, Edu? Você sabe que eu tenho bom gosto pra essas coisas. Bom, Amelinha, se você não quer, pode escolher o convite que você quiser, mas pode ser que não fique pronto a tempo. Vai ser o convite que você escolheu? Não. Mas o meu vestido? Se o casamento é na igreja, eu preciso de um vestido de noiva, com véu, com grinalda, com tudo. E não pode ser a dona Maria costureira pra fazer, né, Edu? O que que eu faço? Isso não é problema, Amelinha. O vestido você pode comprar em São Paulo hoje mesmo. Pega o helicóptero do seu pai, vai pra São Paulo, compra o vestido, volta e pronto. É verdade. Edu, você pensou em tudo? É. O mais importante, Amelinha, é que a gente se case rapidamente, entendeu? Eu sei que é assim, né? Eu viro as costas e você já volta a namorar com o Nanico. Virar as costas. Isso você deve ser bem entendido, né, Fábio? Ficou um mês longe de mim. Ah, tá. Só por isso agora você vai ficar fazendo malcriação, né? Não é por isso, Fábio. Eu te disse que eu gostava do Matheus. Ah, tá. Mas você disse que gostava de mim também, lembra? Aliás, você gosta de muita gente, né, Rafa? Pelo amor de Deus, não seja cínico. Isso não combina com você. Eu já decidi. Eu tô afim do Matheus, tá? Quem vai ao ar perde o lugar, Fábio. Sabe o que eu acho? Hum, não. Você tá com pena dele. Pena? É, pena. Pena porque ele não passou no vestibular. Engraçado, né? Vocês são tão diferentes, mas em algumas coisas vocês pensam, tão igual. Ah, ele também tá sacando que você tá com pena dele, né? Pena, Fábio. Que pena. Eu gosto do Matheus, tá? E agora eu estou namorando com ele. É isso. Nossa, mas aquele nanico é muito cara de pedra. Tá se aproveitando da situação, Rafa. Tá se fazendo coitado com aquela carinha de som ferrado. Dá pra mim, né? Não fala assim, Matheus, Fábio. Olha. Queimei a omelete. Ele tá usando essa parada de vestibular pra se aproximar da minha namorada. Tá ex-namorada, tá? Ex-namorada. Agora que eu queimei, pelo menos eu se come essa porcadinha. Ex-namorada? Vamos ver até quanto, então.